Ela nasce, roupa e leu Assim a história, assim a nós Sempre nos o recordar Que Páscoa me ficar Da Pesei, turo, da Pai Nos tá seguindo analisar E roupa e bialta comprande Que tinta corda ribadê Estrei Páscoa torturai Da sal e o luminato caç Paturiui, Deus comprande Que tá Páscoa encerai Tende clock na anuncia Cuiui, oi, Deus, Cristo, Jesus A nasce, roupa e a impasar Páscoa, 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 páscoa Páscoa, 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 páscoa É o fim de nós que a desviar, Ele o guia a nós. Por uma corda sempre vai, com a semente de Cristo Jesus. Não está muita casualidade, mas para salvar a nossa terra. Estreipa, escutur, turai, da sal e ilumina turcas. Estreipa, escutur, turai, da sal e ilumina turcas. Enterai. Estreipa, escutur, turai, da sal e ilumina turcas. Estreipa, escutur, turai, da sal e ilumina turcas.